Tudo bem, tudo bem, tudo vai? Primeiramente, você se inscreve no nosso canal, hein? E deixa seu like, Cris. Então vamos lá, nós vamos fazer o desafio dos casais. É isso aí. Toca a música aí, aquela música legal pra nos fazer o desafio do casal. Agora vai ser Jaquim Rocha e Cristal. Isso, vai. Não, só o pé. É só o pé. Deixa o pé aqui. É sério. Vai. Voltou a música. Vai! Sai, sai, sai. Sai, eu peguei lá. Ah! Ah não, velho. Não, mas tem que ensaiar, porque pelo amor de Deus. Eu valei. Ué, porque... Vá, vá, vem. Vá, vem. Vá, vem. Vá, vem. Vá, vem. Vá, vem. Vá. Vá, vai. Vá, não, não. Vá, não, vai. Já foi uma. Não foi, não foi. Não foi, não foi. Ah, amor. Capita. Meus ovos! Aê! Vai! Aê! Vai com o sol! Aê! Aê! Não tem o papel do casal! Vai matar o outro! Gente, tem alguns probleminhas mesmo, por quê? Fala, tô suado de ensaiar, certo? Deixa eu ver se não quiser. Gente, minha espécie, minha coxa é grossa, e eu tenho a flexibilidade muito ruim. A coxa dela é grossa, minha pera é curta. Esse foi o desafio do casal, Jefinho, Rocha e a Cristal. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Desafio do casal, desafio do casal, Jefinho, Rocha e a Cristal. Se você gostou... E se eu disse que não está filmando? Tá sim. Deixa eu ver. Tá. Desafio do casal, Jefinho, Rocha e a Cristal. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Galerinha, espero que vocês gostem da brincadeira, tá bom? É só uma brincadeira pra descontrair um pouco. Exatamente. Mas que eu sou eu, sou eu. Exatamente. Só a menina! Agora não está doendo nada. Vai amanhã. Vai amanhã o corpo está parecendo que... Tudo parafusado. Cabeça da pessoa, tá? Solta a música lá que eu vou fazer uma rena agora. Descensa aí, viu? É só assim. Solta a música aí. Aqui, na câmera. Descensa aí. Descensa aí. Descensa aí. Descensa aí. Obrigado.